Olha, mais um capítulo da polêmica novela do lixo aqui em Aracaju. O Ministério Público entrou com a ação civil de improbidade administrativa pedindo o afastamento de Mendonça Prado da presidência da Insurbe por descumprimento de decisão judicial. Esse foi um dos assuntos abordados hoje na sabatina a que ele foi submetido na Câmara de Vereadores. No início da sessão houve debate entre situação e oposição sobre a polêmica da coleta do lixo em Aracaju. Um dos questionamentos foi a diferença dos valores dos contratos da Insurbe com as empresas Cavo e Torre. As duas continuam fazendo o serviço de coleta e limpeza em Aracaju. Se eles acham que vão continuar utilizando o dinheiro público da forma que pensaram que iam fazer, eles estão completamente enganados. Nós vamos ter provas em relação a esse esquema montado. E não estamos falando apenas da gestão do secretário Mendonça Prado, do presidente da Insurbe. Estamos falando de casos passados. Estamos buscando provas de que essa empresa vem articulando um esquema grande, não só em Aracaju, mas em vários lugares do país. A empresa Torre. A CPI do lixo, mais uma vez, foi o principal assunto. Eu acredito que essa casa tem que apoiar. Por que não investigar? Por que não fiscalizar se é a nossa função? Se nessa casa não passar esse requerimento, não for aprovado, há algo estranho lá. Esperamos que o presidente da Câmara instaure a CPI. Se o entendimento for no sentido de que é necessário ainda votação, nós vamos recorrer às barras do Poder Judiciário para que o Judiciário garanta o direito da minoria de ter a CPI instaurada. Os debates entraram pela tarde. O presidente da Insurbe, Mendonça Prado, falou por 30 minutos. Afirmou que tudo foi feito de acordo com base na legislação, apresentou alguns documentos e disse ainda que não está descumprindo ordem judicial. Vamos interpor recursos para que no Poder Judiciário nós possamos entregar os dados, os documentos e mostrar a verdade à sociedade aracajuana. Mendonça Prado deixou muito claro todos os procedimentos, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico e da preocupação com o zelo, com a coisa pública. Mendonça Prado afirmou ainda que apesar da ordem judicial para suspender o serviço, para ele apenas a torre está apta a fazer a coleta de lixo na capital e que desconhece o motivo pelo qual a empresa cavo continua com trabalho na cidade. Durante essa batina na Câmara Municipal, Mendonça Prado e os vereadores da oposição, Cabo Amintas e Elber Batalha, discutiram. Quem está aqui ensinando o povo, não sou eu não, secretário. É o senhor, é o senhor que está enganando o povo, não tem isso de importância. Não sou eu que conheço a propriedade não, secretário. Não sou eu que conheço a propriedade não, o senhor está respondendo a propriedade. E o senhor vai mentir na imprensa da Bahia e eu vou processar a vossa excelência. Quem for mentir é o senhor, porque já virou notícia até fora do Estado, secretário. Eu quero mentir, eu estou sentenciado. Calma, nós vamos chegar lá. Eu sou obrigado a fazer o ministério. Vamos chegar lá. Acusações foram feitas e ao se referir ao vereador Cabo Amintas, Mendonça Prado também resolveu culpar a TV Atalaia por estar cobrando a legalidade do serviço. Eu disse que a TV Atalaia tem programas que são patrocinados pela empresa Cabo. E por essa razão, muitas vezes existem programas que direcionam críticas, o que é normal, porque há interesses empresariais, está muito claro isso. Olha, manter uma relação comercial com uma empresa baseada em contratos legítimos é normal, é correto. O problema é manter transações calcadas em suspeitas, denúncias e ilegalidades. A TV Atalaia não aceita fazer parte de relações que estão subjúdice e isso incomoda. E muito quem lida com dinheiro público e não quer ter que dar explicações ao povo. O lixo de Aracaju se transformou em uma estranha novela que tem capítulos sendo escritos pelo senhor Mendonça Prado, que insiste em desrespeitar até a justiça e não quer responder por isso. A TV Atalaia, citada por ele hoje na Câmara de Vereadores, esquece o presidente da Insurbi, não aceita pressões de ninguém, de ninguém. A fiscalização vai continuar até o fim e não adianta choro e nem vela.